Eu estou aqui na Casa Rosa, junto com a Maria Zilma, que é presidente da Associação das Mulheres de Peito de Piuí. E eu vim aqui hoje, já estou com esse sorrisinho, por quê? Porque a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, Baile do Outubro Rosa. Que coisa maravilhosa, Maria Zilma. Como surgiu a ideia de fazer um baile das Mulheres de Peito de Piuí? A ideia do baile é mais que uma reunião, é uma celebração da vida. Da nossa vida, de sobreviventes do câncer de mama. Então, surgiu desde que a gente tinha um coletivo de mulheres. Depois passamos por uma experiência com outra instituição de câncer, de apoio ao câncer aqui em Piuí. E agora, depois de formalizadas, em 2019, nós fizemos o nosso primeiro baile Rosa das Mulheres de Peito. Que foi um sucesso, né? Mas a pandemia veio e deu um intervalo. E agora, este ano, nós estamos fazendo de novo com o intuito de celebrar a vida. Fiquei sabendo que para essa edição do baile, nós teremos uns drinks cor-de-rosas, umas coisas assim, diferentes. Conta um pouquinho para a gente. Ah, tem que mudar, né? Além do primeiro, a gente tem que trazer mais alguma atração. Então, esse drink rosa, que vai ser preparado pelo bartender Marcelo, que voluntariamente vai nos oferecer o seu trabalho nesse dia, é um show. Eu não vou contar muita coisa, porque senão vocês vão ficar aí de água na boca. Então, tem que ir lá para degustar. Esse drink rosa, gente, ele vai ser todo revertido para as nossas ações, para a continuidade dos nossos trabalhos. Então, vá ao baile, consuma o nosso drink rosa, tá? E tem outras atrações, que eu não vou dar um spoiler. Vamos aproveitar essa deixa do drink e já chamar o pessoal para se juntar ao baile também e falar onde vai ser, o horário que começa, tudo direitinho. Sim, a gente não poderia deixar de falar e de agradecer e de comunicar que quem vai fazer a abertura do nosso baile é a Seressa do Dr. Zé Maria, que é um show, gente. É esse acolhimento, é esse afeto, é essa celebração da vida. A gente abre o baile com eles, depois tem a dupla da canastra, Bruno, César e Luciano, e depois DJ. E o drink para animar foi criado, né? Foi elaborado especialmente pelo Marcelo para as mulheres. E é um drink rosa. Os ingredientes eu não vou contar, né? Então, vai lá conferir, saborear o drink. Entre outros, né? Que terão lá no cardápio, um cardápio com tirar gosto bem gostoso, com várias opções de bebidas, né? E vai estar muito agradável. Vamos bailar, vamos celebrar a vida, vamos amar. Porque essa pandemia, gente, nos trouxe muito isolamento. Inclusive, no tratamento do câncer, isso foi desastroso, porque os diagnósticos estão vindo num estágio muito mais avançado. Nós tivemos perda de tantas amigas. Então, vamos celebrar a vida. Sábado, dia 22, e o local? No Pioí Tênis Clube, na sede social que fica ali na Praça Avelino de Queiroz. A partir de 21 horas, já estaremos recebendo. E o show começa às 22 horas. E quem chegar atrasadinho, assim, às vezes mora fora e vem para a cidade, chega de última hora e fala, eu quero muito ir ao baile. Ainda tem ingresso? Pois então, Marisol, o sucesso, né? As nossas mesas já estão esgotadas. Mas aí, devido à procura, criou uma alternativa de um camarote rosa, um camarote open bar. Então, este ainda temos ingressos e pode adquirir lá na Elaine Saborearte, na loja. Marisol Souza, para o Jornal da Onda. E eu vou lá correr atrás do meu ingresso agora.